galera acabamos de chegar de viagem de sardinas né e já vamos meter a trolagem já chegar com a trolagem da tatuagem, você viu como ficou aí galera? Sandor, cadê o Melody? E ela tá bem ali, a tatuagem de mim, ela tá bem ali, tá manso olha aqui galera, olha onde ela tá ali, ó Sandor, chegamos que bonito a cara de vocês, a a a a a, varão, varão, deixa a benção, eu peço que não tem que fazer mais eu quero falar com vocês dois, com essa arrumação de vocês, por isso que eu não tava vendo papo furado de vocês estarem bebendo, bonito pra cara de vocês, igual exemplo pros outros toma dose, toma dose, se não for eu limpar, Deus o livre até, eu vou espregar a cara de vocês dois ainda aí no chão como é que tá, uma brabeza dela, vê logo uma lapada que se coisa na tua cabeça, é uma surpresa pra senhora mãe quem quer um papo furado de surpresa nada, ai de surpresa pega um assim e vem ajudar de paquinho não é sério, essa daqui eu tenho certeza que ela vai gostar, de certeza sai, sai daí, ô, eu já quero ver, não quero ver nada, não suja meu sapato, mais será espera aí mãe você tá ficando leve pra fazer isso é cara? foi eu que deixei, mas foi que deixei e quem é tu pra te mandar no Thiago, hein, quem é tu, e quem é tu pra te mandar no Thiago, por que que tu fez isso? e aí o Thiago é pra mim, em que ordem tu fez isso, em que ordem tu fez isso, na sua cabeça, em que ordem tu fez isso? foi com a minha ordem, e tu, tu é quem pra tu mandar ele fazer, tu é quem pra tu mandar ele fazer, ele pediu... Vai pegar umas lapadas de mim, filha da puta, porque eu te falei, tu já tá igualzinho de invasão, já tá feito, já tá feito. Bonito pra tua cara, tu tá aí tudo pichado, parece um lento. Pode pegar a sancinha, vai pegar a sancinha, vai pegar a sancinha, vai, vai, vai tirar essa porcaria. Como eu vou tirar? Tu vai pagar a cirurgia e o cacete, mas tu vai tirar essa porcaria daí da tua costa. Essa é a boca do Melody, mano, tem um monte de... Você ainda me mata, seus caralho, de susto, de raiva. Tu vai tirar isso. Só uma tatuagem, né, com o seu nome. Cala a boca, Leonardo, não te mete, não te mete, não te mete. Não dá isso aqui. Bora, vai os dois pra dentro de casa, bora. Mãe, mãe, peraí, peraí, calma, é de mentira, é de mentira, é de mentira, eu não tô vendo aí. É de mentira, mãe, vai sair com 15 dias. Eu não tô vendo aí. Vai sair com 15 dias, mãe. Bonito pra tua cara, tu tá aí tudo. É de renda, olha aí, uma trollagem aí, ó. É de renda, mãe. Cara, vocês quando dão com as coisas, não querem mais parar, não querem saber. Vai sair com 15 dias. O que não já some, mulher. Olha aqui, mãe. Tô muito bravo, né, com tatuagem de renda que ele fez. Isso aí, galera, tá aí, ó, o que vocês fizeram passar, mano. Olha aí o pessoal todo olhando agora, olha aí, bora. Filma ali, ó. O pessoal todo mundo olhando aqui lá, né. Caramba, mano. Mãe, de mentira, mãe. O pessoal tá tudo olhando. E aí E aí E aí Obrigado.